Música Realidade virtual, robôs, laser, inteligência artificial e impressão 3D. Como é que estas tecnologias nos podem ajudar a conceber os edifícios do futuro? Em busca de uma resposta, arquitetos e engenheiros europeus uniram esforços e mostraram as suas descobertas numa exposição na Dinamarca. As obras expostas em Copenhague foram concebidas por 15 investigadores europeus. Os cientistas utilizaram as mais recentes ferramentas digitais para explorar novos caminhos na área da arquitetura e do design. Com o crescimento da população mundial, será necessário construir mais habitações, O desafio é fazê-lo de forma sustentável, sem consumir demasiados recursos. Os investigadores europeus imaginaram novos materiais. O desempenho do material é melhor, apesar de ser muito pequeno, comprido e fino. Por exemplo, a resistência do material é cinco vezes superior à de uma estrutura normal em aço, apesar de ser cinco vezes mais leve. Alguns investigadores trabalharam com materiais elásticos capazes de se deformar e de produzir e armazenar energia. É como uma régua de metal. Quando se dobra, a energia é conservada e, quando se desdobra, a energia é libertada. Com este sistema, só é preciso dispender energia numa direção. Noutros sistemas cinéticos ou sistemas com corpos rígidos, é sempre preciso gastar energia para fechar e para abrir. Este sistema tem o potencial para armazenar energia numa direção e recolher e reutilizar energia na outra. Os cientistas usaram laser, scanners e tecnologias 3D para estudar a geometria e a morfologia da madeira. Podemos construir edifícios complexos, de grandes dimensões e robustos, a partir de madeira lamelada colada. O problema é que, por ser um material biológico vivo, tem um comportamento próprio. Quando se dobra, pode saltar para trás. É preciso registrar esses comportamentos, porque se não podemos produzir de forma precisa, as coisas tornam-se rapidamente mais difíceis e mais dispendiosas. Graças à impressão 3D, podemos aproximar-nos da natureza do material e da forma como se comporta quando o processamos. A exposição foi organizada no âmbito de um projeto europeu sobre os materiais de construção do futuro, numa perspectiva de sustentabilidade económica e ambiental. Construir de forma inteligente com menos implica uma otimização e um uso mais inteligente dos materiais. Significa que podemos construir de forma mais leve. Mais leve não significa apenas usar menos materiais. Tem também um impacto ao nível dos transportes. Menos peso e menos consequências para o ambiente. São paradigmas necessários para o futuro. Segundo os investigadores europeus, as diferentes inovações apresentadas na exposição poderão ser integradas na construção num prazo de 5 anos.